Você sabe que é muito importante a escolha de uma universidade, né? E você que está aqui pelo ABC, olha, a universidade do grande ABC é a Uni-ABC. Inclusive, eu estou com o vice-reitor da universidade, que é o doutor professor Valmor Bolan. E ele é a pessoa certa para falar um pouquinho desse espaço que é maravilhoso. Hoje vocês têm alguns laboratórios práticos para o aluno se sentir seguro quando sai para o mercado de trabalho? Temos, inclusive, a ABC Junior, que é uma empresa de consultoria para treinar os nossos alunos. Nós temos o Escritório de Assistência Judiciária, onde os nossos alunos também são treinados através de professores experientes. E a população carente é recebida e recebe o trabalho gratuito junto ao Poder Judiciário. Temos a Fisioterapia, que é uma clínica que faz cerca de 80 mil atendimentos anuais. E outras clínicas, como de nutrição, de psicologia, de enfermagem. Eles se preocupam com o seu futuro. Então, podem vir para cá e fazer a inscrição para o vestibular julho de 99, porque estão abertas as inscrições. Ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, direito, educação física, enfermagem, engenharia de produção mecânica, engenharia mecânica, farmácia, fisioterapia, história, letras, matemática, medicina veterinária, pedagogia, psicologia, publicidade, propaganda e turismo. Saliente-se que direito foi reconhecido recentemente pelo governo. Enquanto outros cursos de direito correm o risco de fechar, o nosso está sendo reconhecido como um curso de qualidade. Porque eles têm essa qualidade, inclusive, em dezembro, já com o novo campus em Santo André, como você está observando aí. Inscrição de R$ 30,00, de segunda a sexta das 9h às 9h30, no sábado das 9h ao meio-dia. A prova é no dia 3 de julho e é só até o dia 1º de julho que você tem que vir para cá. Rua Amazonas, número 2000, em São Caetano do Sul e o telefone é 0800-19-4233. Não deixe para depois, o futuro está aqui. Agora, precisa lembrar que essa é a universidade do Grande ABC. É a universidade comprometida com a população dos sete municípios do Grande ABC. Então vem.